Em menos de 12 horas, né, mais um homicídio aconteceu no Vale do Aço. E mais uma vez no bairro Iguaçu. O crime foi registrado na madrugada dessa segunda-feira. E segundo a polícia, a vítima tem envolvimento com o crime do fim de semana. É isso, né, Gisele? Nico, tudo indica que tenha sido uma retaliação a morte do Sérgio. Inclusive, a vítima deste homicídio, a parecida Francisco Xavier, de 30 anos, é a vizinha com quem ele teria discutido há cerca de um mês, por causa dos 200 reais em dinheiro que ela havia emprestado a ele. A polícia controla ali o corpo desta mulher em uma cama e ao lado dela uma criança de 3 anos dormindo, o filho dela. Então, a polícia também procura os autores da morte da parecida. Então, são dois crimes, Nico, um registrado ontem à tarde, né, no bairro Iguaçu, onde faleceu o Sérgio, e de madrugada a parecida, que parece ter sido assassinada em retaliação a essa morte e tudo aí envolvendo essa dívida de 200 reais. Lamentável, né, que tudo parece aí que esta criança, o filho dela de 3 anos, estaria no momento em que a mãe foi assassinada com um tiro na região da cabeça. Nico? É, Gisele, e se a polícia não agiu quanto antes, né, vai ficar aí essa vingança em cima de vingança, né? Sangue em cima de sangue. Meu Deus! Paz para o bairro Iguaçu, né? Paz para o bairro Iguaçu. Em Patinca. Obrigado, Gisele, por sua informação.